Peguei uma, quatro, três, perdi! O piado do meu próprio time ganhei! E aí galera, beleza? Aqui é o Caminho de Salva Mais um de Fall Guys. Eu e a Monkeys e o Paco... E o Faustão... não estou usando, tem Faustão não, mas é difícil. Cala a boca, Monkeys, estou falando. Fala do cara, só um interrompendo o outro. Não, fala do cara, mais do cara, mais do cara. Eu vou segurar você. Nesse minigame aqui eu sou bom, nunca perdi nesse, sabia? Eu sei que eu sou péssima, eu sou péssima. Nossa, eu nunca perdi isso aqui. Eu falo com propriedade, que eu sou horrível nisso. Eu falo com propriedade e apartamento ainda. Pois eu já fiquei... Eu sei qual porta vai subir e qual porta... Não sei mais não, desaprendi, desaprendi. Eu falo com despropriedade agora. Eu estou em ultimo, eu estou em ultimo. Não, não estou em ultimo. Caraca, como é que tu vai perder isso aqui, velho? Eu vou perder, João! Não, vai perder não, só 45 passas, mas é menos... Não, dá para passar, mano. João, não dá, velho. Opa! Nossa! Passei! Classificado. Não, classificado aqui. Estou dando cambalhota, estou dando cambalhota. É agora, é agora, é agora, é agora, é. Caraca é um case, velho. Consegui! Ah! 44! 44, João! Eram 45 classificados, um case passou em 44. Isso mostra que tem pessoas que piores que acabam o case, velho. Meu Deus, velho! Meu Deus! Não, me orgulho da minha amiga, velho. Nunca perdendo a minha amiga. Passei raspando, João. Passei raspando. Não, nunca perdeu, nunca perdeu. Já perdeu alguma vez? Nunca, nunca. Nunca perdeu. Você joga aqui, você joga aqui, eu só profita. Não, profita. Profita. Vamos lá, segundo minigame. Geralmente são minigames de equipes agora, tá? O terceiro minigame da equipe. É, eu queria ver agora, tem uns minigames novos, né? Eu queria muito ver eles. É, são raros também de aparecer, mas... Acontece. Vamos lá. Sim, tem um que você... Fala direito! Ah, isso é fácil. Olha a porta, meu irmão. Só porta esse jogo, menino. Porta maluca é difícil. Na verdade, não é tão fácil, né? Mas... É um jogo só de porta isso aqui. É, ela se reconhece. É o que, João? Tá falando, tá... Uma porta brilhando com a outra. Tá insinuando alguma coisa? Sim, vou buscar uma porta. Ok. Vou procurar aí. That's all, galera. Isso é tudo, pessoal. E é isso. E é isso, galera. Vou segurar o João. Observe aí. Olha, eu tô na frente, tô no meio de todo mundo, ó. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Tô na direita, ó. Olha, eu vou no meio, ó. Vou bater na porta, pressão, ó. Primeira porta, eu vou acertar, hein. Ó. Errei, irmão. Errei, errei, errei. Repito, errei. Vou acertar uma aqui, hein. Nossa, errei. Errou. Tu viu isso, hein? Eu vi. Ai, que vergonha. Eu passei. Ai, a monkey rainha viu isso. A patroa viu. A patroa viu. A patroa viu. Ai, na direita, por favor. Não abre a direita, mu. Ferrou. Tchau, Jonathan. Meu Deus. Tchau, Jonathan. Eu tô muito atrás. Mu, que isso? Eu tô muito atrás. Tô te vendo. Pois se você não ganha, eu também não ganho. Venha. Mu, tu tá atrás, mu. Eu sei, eu ia te segurar. João vem a cá. João. Mu, tu tá atrás, mu. Mu, não me cagas, mu. Não me cagas que eu não te cago. Meu Deus. Passa. Nem eu que tu passou. Tu tá em cima de mim. Tá vendo? Eu tô caindo, né? Eu tô vendo que tu caindo. Segurei, trouxa. Não, nem eu nem tu passou, tá? Não tem nada a falar trouxa, não. Volta pro lobby. Valeu a pena, valeu a pena. Não, volta pro lobby logo, antes que a gente entre em outro minigame. Muita vergonha. A gente só passou de humo. Muito vergonhoso. Não, vergonhoso demais, velho. Demais. Bom galera, agora estamos no gira-gira, que é um dos mais difíceis no início, tá? Mu, case. Gira-gira, gira, Jonathan. Eu tô no meio. Meu Deus, eu sou um líder. Eu tô na frente também, velho. Eu sempre fui atrás. Ah, trouxa. Respeita o líder. Todo mundo passou de tu já, otário. Eu tô na frente ainda, trouxa. Tu tá na frente, menino. Tô sim, ó. Cuidado. Ah, eu rodei. Vamos pegar de bosta, menino. Não, não. Relaxa. Eu serei recompensado. Eu tô relaxada. Pelas minhas habilidades. Ah, meu Deus, eu tô com rodada. Ai. É, sai rodada. É rodada, não. Sai rodada. Eu voltei pro início. Caraca, eu voltei pro início do jogo. Pra você ver. Tá bom, tá bom. Eu tô passando. Mano, eu tenho medo dessa parte, velho. Essa parte da rampinha é uma das piores, velho. Nossa. Porque se eu cair, eu... Se você passar pelo meio é GG, entendeu? Pelo meio? Nossa, eu vou passar pelo meio. Fui desafiado. Ah, ele não passando, ó. Oh! Não! Não! Não, você não viu. Você não viu isso. Que aí, João? Eu vou passar, hein. Passe pelo meio! Eu passei, não. Eu passei, trouxa. Não. Quem dovidou de mim aí, ó. Abraço. Eu não entendo, hein. Estou sincero aqui. Ah, eu... Mas eu caí. Não, não caí, não caí, não caí. Passa, 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 passa. Passa em quarto, hein. Passa em quarto, hein. Abraça aí. Eu acho que eu não vou ser classificado. Não, quinto. Não sei, sei lá. Passei. Caraca, não. Passei, já. Passei, já. Toma, não. Olha pra mim. Olha a minha habilidade. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Ih, caiu. Habilidade! Agora, hein. Olha a batatinha, olha a gelada. Não vai, não. Não vai, não. Mulquês, acho que você não passa, não. Acho que não, João. Passei, passei. Ó, pula, pula! Vai agora, vai agora, vai agora. Não tem erro, não. Só pula. Calma aí. Olha aqui, olha eu chegando. Tô calma, tô calma. Mas falta pouca jeito, tá ligado? Olha o que eu faço ali, não. 40, 41, 42. Olha o que eu faço ali, não. Os finalistas estão chegando ali atrás, não. Os finalistas estão... Você não fica zoando muito, não, mulher. Você zoa muito isso aí, você não ganha mais. Já foi melhor esse jogo, né? Hoje em dia eu faço uma resposta. Não ganha muito isso, não, ué. Caraca, velho, ela foi zoar no 42, velho. Nossa, na idade dela. Próxima fase, vamos ver agora. Vamos rezar para não ser aquele das portas que a gente perdeu o feio. Vamos rezar para ter a lama que sobe, né? Não! Muito pior. Nossa senhora. Acho que eu ganhei quantas vezes da lama que sobe? Uma? Na minha vida? É, João. Uma e suando, menino. Suando de uma forma. Nossa, mas o da lama que sobe é o mais difícil de jogo. Foi suando de uma forma, João. Tá aí qual agora? Novo? Não, não. Beleza, mas vamos lá. Ok, só precisa pegar o rabo da galera. Tá burro? E se esconder se não tiver o rabo já. A gente consegue. Só pega o rabo e vambora. Use shift. Ou pode pegar o botão esquerdo do mouse também. Uhum. É? Uhum. Então tá. O botão esquerdo para segurar, pô. Shift segura também. Eu tenho a cauda, eu tenho a cauda já. Falou. Eu te protejo. Protege, me protege. Me protege. Ai, tomou minha cauda doida. Tá bom. É melhor tu correr que daí eu pego a cauda dos outros. Eu me protejo. Valeu a roupa, minha cauda. Essa é a mina que disse que ia me proteger. É, meu amigão. Ok. O time da gente tá ganhando. Os amigos não podem te trair. Não. Não ligo não. Meu time tá com mais cauda, né? É verdade, né? Estamos com 7 caudas. Ficando assim tá tudo bem, né? Estou arrasando. Ai, quase que pegaram minha cauda, velho. Deu um parkour aqui, meu amigo. Estou bem. Ficou parado ali no cantinho. Vou ficar parado com ele. Calma aí. Ele com cauda, eu com cauda. A gente tá parado aqui. Não. Fica tranquilo, pô. A gente tá quietinho aqui. Você vê a gente aqui. Fica tu e ele aí, falando aí, mano. Beleza? Vai aí, beleza? Beleza, João? Eu acho que eu tô te vendo. Não. Tô indo pelo mapa aqui. Evitando brigas. Ô, João. Ô, João. A gente aqui, ó. A gente não ganha. Ush, tu e nem aí. Ai, roubaram eu. Não sou digno de trair. Não é digno, João. Não é digno. Calma, calma. A gente tá muito de boa aqui. Tem um cara aí. Tem um cara aí. A gente tá muito de boa, João. Tá, tô tendo que trair, mano. Eu roubei o meu próprio time. Eu roubei do meu próprio time. Eu acho que tá muito de boa. Você não tem ideia de como aqui tá de boa. Eu juro. Tá bom. Eu vou entrar aí. Eu vou entrar aí. Tá de boa aí, Mundo? Ainda. Mas não quanto. Peguei. Peguei. Tá de boa agora. Tá de boa porque a gente tá ficando sem cauda. A gente tá em último. Tá com a minha cauda. Com a minha eu tô. Você tá com a sua? Eu nunca tive mais. Ah, vem segurar. Eu tô segurando o cara da amarela aqui pra tu pegar. Vem. Não, pera aí. Peguei um aqui. Tá safe. Tá safe. Voltamos até 7. Boa. Fala pro time. Fala pro time. Fala pro time. Voltamos ao pódio. Voltamos ao pódio. Eu vou voltar pro meu lugar ali. Tava muito de boa ali. Tava muito de boa ali. Tava de boa, né? Cara, eu vim pegar no meio da pista, velho. Onde fica um monte de gente, velho. Pra quê, velho? Tô aqui no meu cantinho, João. Tô aqui no meu cantinho. Roubora a minha cauda. Eu tô te vendo no meio ali. Eu tô no cantinho. Quase que eu beia do Nuguete. No meu próprio time. Roubei. 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 Roubei um aqui. Perdi a cauda no meu time. Não. Pegou a cauda, João Vitor. Prorrogação. Prorrogação. Pegou a cauda. Pegou a cauda, João. Tô tentando. Pedro. Ok. Ok. Só segura agora. Quatro. Tô tentando. Tô tentando. A gente tá em último. Prorrogação de novo. Prorrogação de novo. Time ruim, velho. Time ruim. Muito pegando na cauda. Eu tô aqui com a minha cauda, velho. Tô quietinha com a minha cauda. Peguei uma. Quatro. Três. Perdi. Roubei a do meu próprio time e ganhei. Quem perdeu, quem perdeu eu nem vi, velho. Caramba, velho. Deu duas prorrogações. Caraca. Isso foi tenso, foi tenso. Duas prorrogação, velho. Não, isso foi muito tenso, velho. Isso é o único diferente, o astronauta. Gostou? Gostei. Sou VIP, né? É VIP. Quem caiu? Foi qual time? Foi o vermelho. Caraca, velho. O vermelho tava de boa. O vermelho sucumbiu. Não, sucumbiu a derrota. Pois é. Ovos mexidos. Nossa, esse é um dos mais difíceis do jogo, velho. Ovos mexidos. Nossa, não. Lembra, o dourado é o que mais vale, tá? Mas todo mundo vai agarrar o dourado, João. É, mas tenta pegar, ué. Sou vermelho. Vamos nessa. Também. Eu vou segurar alguém. Eu vou segurar o azul pra ele não pegar. Não, mano. Não segura. Tenta pegar o dourado, vai. Tá, eu segurei a galera do Amara. Segurei os três caras do Amara ao mesmo tempo. Nem sabia que era possível isso. Peguei o ovo. Peguei o ovo. Tendo levar o ovinho. Tá, vai. Levei. Vou levar o outro. Tá, tá. Tendo aí tá pegando bastante ovo. Ó o dourado, ó o dourado. Dourado no chão, dourado no chão. Os caras tentam pegar o dourado aqui. Eu segurei os caras. Não, deixa eu pegar o dourado. O cara do azul tá roubando o nosso dourado. Não, tô de olho, tô de olho. Só segura ele. Peguei ele. Peguei ele. Tá, segura ele. Segura. Peguei o ovo. Deixa eu deixar o dourado aqui. Deixa eu deixar o dourado aqui. Dourado fica na minha casa, velho. Ok, o Amarelo tem o dourado. Eu vou ir lá pegar. Não, tá sendo roubado já. Relaxa. Eu tô protegendo, tô tentando proteger. Tá. O Amarelo, o Amarelo tá tentando roubar o seu dourado. Ele roubou. Relaxa, eu tô tentando roubar o dourado também. João do céu, a gente tá perdendo. O meu dourado, o Amarelo. Tem quatro pessoas aqui de times aleatórios roubando a gente. Não tem muito também daquilo no Amarelo, não acredito. Não tem ninguém protegendo, só o Amarelo. Não acredito, não é nem eu voltar pra casa uma hora. Quando voltar vai tá todo mundo com ovo. João, a gente tem nove anos. Relaxa. Confia, amor, confia. Vai dar certo, não tem tempo ainda, mulher. Ok, eu tô nervosa, velho. Eu vou roubar, João. Não tá dando pra defender não, velho. Não, não. Pica aí, fica aí. Segura o máximo que der. Só tem eu e tem seis pessoas aqui de... Eu sei, mas enrola eles aí, porque você é muito boa protegendo. Enrola o que der aí, porque a gente tá tirando o ovo amarelo aqui, entendeu? O ovo amarelo do amarelo. E assim a gente tirou o ovo deles. João, você tem noção do que tá acontecendo? Os dois times tão focando na gente. Ai, meu Deus. Então vou aí, velho. Meu Deus do céu. Comida agora. Meu Deus do céu, velho. Eu fiquei com medo agora. Meu Deus do céu. Tem que focar no Azu, que ele tá com menos. A gente tem que ir no time mais fraco. Não, mas a gente tem que pegar esse ovo da amarelo, tá ligado? Nossa, peguei um ovo aí, irmão. Tô tentando proteger desse cara aqui. Cinco segundos. Ai, meu Deus, eu fiz errado. Caraca, o nosso time, ninguém trouxe um ovo pra base, velho. Não, eu fiquei defendendo o tempo todo. Caraca, é muito culpa da Munkase aqui, Leandro. Culpa da Munkase. Mano, a Munkase fez não foi nada. Culpa da Munkase. Não. Não, quase que a gente ia ser classificada, hein, galera. Culpa da Munkase. Os homens, espero que tenham gostado do vídeo, gostou do seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Culpa da Munkase. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.